Não tentar é o pior erro, entendeu? Você não ter coragem de fazer coisas é o seu pior erro. Eu prefiro fazer e me arrepender de ter feito do que não fazer e pensar a vida toda. Poxa, se eu tivesse feito isso... Acho que você tem que ter perseverança, você sempre tem que olhar pra frente. Pra mim, eu sempre olho pra frente, aonde eu quero chegar. E aquele lugar é onde eu vou. E aquilo me guia, me faz continuar. Às vezes você toma um tombo, levanta, respira, mas tá ali. Aquele é meu foco. E eu não desisto. Até eu chegar lá. E quando eu chegar lá, talvez eu mude de ideia e vou fazer outra coisa. Não sei. Mas eu nunca perco uma oportunidade.